Se for criança, adulta ou animal, então pra ser Nós preparamos um presente que é só pra vocês Conheçam o grande astro vivo Vai, 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 vai! Olá, meu povo, é a dupla Vivi e Gabi aqui Vim de Havana, o meu ritmo não é daqui Só sei que meu calor vai sempre junto onde quer que eu for Eu sei que tem um dom e sei que o meu dever é dar valor Eu trago as tradições que encubeu, aprendi Então me junto com a Gabi, a mais legal que eu conheci Enflitamos a ira de um réptil super colossal Batendo sem parar na batida, mas animal A ajuda do céu chegou na hora ideal E a Valentina espalhou seu charme especial Vivendo além, nos livrando daquele mal Dançando um tango argentino surreal E quando me perguntam qual o nexo Sei que eu rodeei e profisei no ritmo complexo Então surgiram o ritmo, seu favorito, começo de novo e faço bonito É na canção que eu acredito E quem quiser seguir, pode aplaudir Quem quiser seguir, pode aplaudir Vai! Quem quiser cantar, pode acompanhar 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 Temos tanto em comum